Os vídeos gravados pelo Jimmy tentam traduzir um pouco do que é o amor. Muitos beijos, muitos beijos. Ainda sobre amor, o reencontro de duas crianças com a mãe que está há seis meses internada por causa de um câncer. Empolgação, alegria. Quem quer que ela lhe... Mamãe! Vai lá dar um oi pra ela. Mamãe! E aquela vontade de ficar pra sempre ali, literalmente aninhada e protegida pela mãe. O câncer é no sistema nervoso. A Daniele passou por cirurgia e retirou o tumor. Mas ficou com sequelas. Ela está tetraplégica, do pescoço pra baixo não mexe nada. Respira com a ajuda de aparelhos. Não consegue falar. Além das crianças, quem tem segurado a barra é o marido. Ele largou tudo e hoje vive em função da mulher da vida dele. E a entrevista vai ser aqui, nesse lugar que está sendo carinhosamente construído pra Daniele. Há um mês começou a construção desse cômodo, que é pra quando ela receber a alta, vir pra cá. O sonho da família é receber um home care, um atendimento médico em casa, pra que ela tenha uma melhora ainda mais significativa, né, Jimmy? E aqui é um cômodo, até grande, porque ela vai ficar aqui. As filhas também vão poder ficar junto ali dentro. Ali naquele canto seria um banheiro. Ainda faltam algumas coisas pra serem terminadas? Falta bastante coisa ainda, né? Como tem pouca mão de obra, a gente tem que se virando com o que vai dar, né? E você que está com a mão na massa? Na massa também. Não posso... Eu fico a noite com ela, venho pra cá durante o dia e trabalho também. Bastante trabalho, bastante coisa pra fazer. Virou pedreiro também. Pedreiro, eletricista, encanador. Um pouquinho de cada coisa. E tudo foi doação, através de uma vaquinha que foi feita pela internet, ganhou uma certa proporção. E praticamente tudo que está aqui, tudo que vocês conseguiram fazer, levantar, foi fruto de uma boa ação mesmo. De uma boa ação. E era tudo tão perfeito até eles descobrirem o câncer. O caso era tão grave que não deu nem pra fazer quimioterapia. Ela teve que ir direto para a cirurgia. Hoje ela fala, ela movimenta o rosto, ela movimenta a face. Ela tem espasmos, mas ela começa a ter uma movimentação do corpo também, entendeu? Então assim, ela tem melhoras. E desde então, ele tem tentado abraçar o mundo. Eu vou lá pra ela, eu tenho que renovar, né? Eu chego lá, eu chego e digo, ih, meu amor, como é que você tá? E abraço, beijo. E aperto ela e faço questão de levar um up pra ela, né? Aí eu venho pra casa e as meninas, ah, papai e tal. Só que eu tô há 40 horas, 50 horas sem dormir, sem conseguir. Eu não posso ser humano, eu tenho que tomar conta, eu tenho que ser forte. O Jimmy faz o que pode pra deixar a mulher dele bem. Ele aprendeu até a maquiar. A medicina não dá boas esperanças pra que a Daniele melhore totalmente. Mas o que é o amor, se não a soma de se doar com acreditar no outro? E as filhas delas, assim como eu, com a nossa fé, a gente acredita que ela tem uma reabilitação, sim. E ela tem melhorado. Ela foi diagnosticada nos primeiros dias com síndrome do encarceramento. Que ela seria uma mente totalmente ativa, né? Com lembranças, sabendo das filhas, lembrando do dia que ela entrou no hospital. Só que sem movimentar nada, nem piscar ela conseguiria. A vaquinha que arrecada dinheiro pra ajudar na causa da Dani está ativa na internet. Pra ganhar alta, os médicos deram algumas condições. Até agora, nenhuma delas foi cumprida. Ainda falta terminar o quarto em que ela vai ficar. A Dani também vai precisar de quatro sessões diárias de fisioterapia. Algo que não existe na rede pública. Além de precisar do serviço de internação em casa, chamado de home care. E esse está uma burocracia danada pra conseguir. Hoje a gente precisa de verdade que essa situação do home care se resolva. Porque a gente precisa do home care do CRER. Não tô nada contra o home care feito pelo Canedo. Pelo contrário, a gente precisa de um serviço de home care especializado no caso dela. Se o senador Canedo conseguir me dar esse serviço de home care, vou ficar feliz demais. Mas assim, o home care do CRER, na verdade a gente tava confiante nesse home care de lá. Aí de uma última hora assim, viram o meu endereço e falam, vocês moram em Canedo? É, a gente mora no Canedo. Não, então a gente não atende vocês. Aí desde lá virou uma luta pra gente, uma luta diária. Já me emocionei muito, já chorei litros aqui, mas eu não poderia deixar de finalizar essa reportagem falando com a verdadeira protagonista dela, que é a Dani. Oi Dani! Oi, oi, oi! Muito obrigada! Ela não consegue falar, mas pelo gesto da boca a gente consegue entender o que ela tá dizendo. Tchau! Tchau! Tchau!